É, pessoal, ela está bem ali, né? Bem, mas muito bem ali. E se o Senado e os deputados não agirem, olha, o dinheiro lá não vale nada. Eles teriam que olhar para o salário dos caras lá, né? É isso que tem que ser visto. Eles não ganham nada em comparação ao que ganham os daqui. Será que eles vão ficar olhando só pelo cargo deles, só por esperando elevar mais de cargo? Será que se eles pensarem, poxa, se eu fizer um bem à nação, eles vão me colocar aqui, ou vão elevar o meu cargo nas próximas eleições? Vão deixar mesmo tudo isso acontecer? Gente, foi falado, né? Olha, quando eu olho para a cara de alguém, eu não consigo nem conversar, mano. Seriamente, não dá para conversar. Eu não consigo... Ah, está difícil você dar um bom dia. Não vou falar o nome aqui, porque senão eu perdi o negócio aí. É triste, triste. O negócio é que eles sumiram, né? Eles sumiram, pessoal, né? Sumiram, desapareceram. Gente, eles desapareceram. Você vai... Você não acha. Eu não consigo entender até hoje como que teve esse campeão aí. Não dá para entender, porque já tinha pouco, né? Você já não conseguia ver. Ou eles ficaram escondidinhos, né? Muito escondidinhos. Mas o pouco que tinha nos grupos, eles... Nossa, lavava naquela outra plataforma lá, né? Aquelas plataformas vizinhas, você via bastante deles. Mas é... É triste. Não tem o que falar. Não dá para falar, né? Você não pode falar. Já pensou? Você está aprisionado em uma prisão de... Pensamento. Nós estamos aprisionados em uma prisão de pensamento. Você não pode pensar e nem externar os seus pensamentos. É complicado. Bolsonaro vai ser inelegível. Sem dúvida disso. E tomou uma multa. Milionária aí. É, meu povo. Ninguém quis ouvir, né? Agora eu quero ver a consciência desse... Pessoal aí que fizeram. Quero ver como que vai ficar a consciência deles. Porque eles têm filhos e netos, né? E eles vão assistir igual a gente. Está sendo feito. Eles não começaram algo para não terminar, gente. Tem que ter algo muito grande. Tem que ser alguém com força. Alguém que tenha força. A força para barrar. Se não, não barra. Se não for alguém que tenha força. Que o Brasil tem. Só que estão com medo. Ficaram com medo da força venezuelana, de outras forças. Por isso, não quiseram fazer nada, né? Mas... A força para barrar. E aí... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL